Oh, glória da Tia Senhor, Deus te abençoe de Deus. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. que esse que nos trata em um ombro, barreiras agregadas e os alunos do chão. Hoje o amor se chama só para você Se quiser receber Só porque calma O Pará-lhe-te-vó-a do amor Se quiser receber Só porque calma O Pará-lhe-te-vó-a do amor É que vai fazer o meu melhor Ele vai 라고 ligar O Pará-lhe-te-vó-a do amor Se quiser receber Só porque calma O Pará-lhe-te-vó-a do amor Oh, meu Deus, é meu Jesus Oh, meu Deus, é meu Deus Oh, meu Deus, é meu Deus Oh, meu Deus, é meu Deus É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa, é boa.